Gente, vocês querem mais reforço? Quer mais reforço que esse avião maravilhoso que eu estou proporcionando para o Palmeiras? Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Terminou o jogo aí? Cara, sinceramente, irmão, a vontade que dá é nem assistir mais os jogos do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, tá? Porque ficou nítido, hoje ficou nítido, mano. Hoje ficou nítido que nós temos apenas um time. É aquela tecla que a gente tanto bate, que a gente tanto cobra, que tanto falamos e que muitos ainda torcedores palmeirenses criticam. Criticam o que a gente fala. Porque hoje ficou nítido. Vocês entenderam que o Palmeiras só tem um único time? É Libertadores e toda vez que entrar com esse misto no Campeonato Brasileiro, se torna um time inofensivo, se torna um time comum. Luan já passou da hora de ir embora, cara, nada contra o jogador. Mas já passou, já foi o ciclo, já foi. É aquele jogador que ele é decisivo, só que ir para o contexto negativo. Jailson. Literalmente, né, é o maluco no pedaço perdido em campo. Perdido em campo. Ambos os gols foram falhas de Luan e Jailson. Ambos os gols. Não é um jogador que está à altura do Palmeiras. É um jogador que toda hora levava um baile, toda hora tinha uma avenida na parte defensiva central ali, que era para onde ele fazer, que era para ele estar para fazer a contenção. E ele não fazia. E o nosso maior reforço, o avião, parece que não entrou em campo, né? Porque o Palmeiras só não perdeu esse jogo. O Fluminense só não fez mais um gol no Palmeiras, porque aí começou a entrar Arthur, começou a entrar a tropa. Aí entrou a tropa. Aí o jogo mudou. Então hoje ficou nítido, mano, que aquelas peças que não foram repostas no Palmeiras, que eram para ampliar o nosso elenco, que era para fazer com que a gente conseguisse ganhar fôlego e caminhar em mais de uma competição, essas peças não foram contratadas. E nós vimos a diferença hoje de um time misto reserva com o nosso time titular, que entrou e mudou o jogo no final, mas mudou o jogo. Aí, ah, não queria poupar para descansá-los? Aí eu pergunto para você, adiantou? Porque teve que colocar todo mundo no final do jogo e aí eles tiveram que desempenhar o dobro do esforço para poder correr atrás, porque já pegaram uma partida que já estava caminhando, que já estava num ritmo e ainda queriam recuperar. Só que a derrota veio do mesmo jeito. A derrota veio do mesmo jeito. Porque os jogadores do Fluminense entenderam o jogo da molecada. A molecada, no primeiro tempo, surpreendeu o Fluminense, depois do gol do Fluminense. Subiu marcação, foi para cima, usou velocidade. Só que os jogadores mais experientes tiveram a malícia de entender que aquela afobação dos meninos, elas também tinham o lado negativo. E aí, no segundo tempo, os jogadores do Fluminense vêm com o pé mais no freio. Vêm jogando assim, num ritmo diferente. E aí, o jogador do Palmeiras passava reto pela bola, enquanto o jogador do Fluminense só tirava ela e tocava para o lado. Usava aquela malícia, aquela expertise, aquela experiência do jogador que é mais velho. E a culpa não é dos meninos do Palmeiras, não é dos garotos da base do Palmeiras, porque eles foram jogados na fogueira. A culpa, vocês sabem de quem é. A culpa é da nossa gestão, que escolheu ter um único time. E o Abel, na coletiva passada, falou que gostava e que preferia ter um elenco curto. Então tá aí. É um elenco curto, mas vai disputar um campeonato só. E ainda bem, pessoal, que nós estamos enfrentando o Atlético Mineiro. E olha só, a gente tem que torcer para não machucar Mike, para não machucar Piqueires, para não machucar Gomes, para não machucar Rafael Veiga. A gente tem que torcer para que esses jogadores não se lesionem. E colocar eles na partida hoje, com uma partida que já estava perdida praticamente, é você assumir o risco de uma lesão no jogador. E aí eu também não entendi essa tomada de decisão técnica do Abel. Então já que era para colocar eles, colocava já para o segundo tempo inteiro. Para a gente ter a possibilidade de virar a partida e de vencer esse jogo. Agora não, colocou lá no fim, quando já estava 2x0. Aí não adianta. Entendeu? Então não adianta morrer abraçado com um bagre. Tem que entender que nós temos um time. É um único time. É um time. E que não machuca ninguém. Porque os meninos da base ainda estão em processo de entrosamento, de oxigenação, para pegar experiência. E agora, sinceramente, no Campeonato Brasileiro, eu acho que tem que colocar essa molecada para fazer a rodagem. Solta o Campeonato Brasileiro na mão dessa molecada. E foca na Libertadores. Porque é o mais importante. Se perder Brasileiro, perder Libertadores e perder Copa do Brasil, meu amigo, a temporada simplesmente não vai ter nada para a gente. A nossa única conquista vai ser o avião. Que é da outra empresa ainda, que utiliza ainda o Palmeiras para fazer propaganda. Então parece que o avião não deu muita sorte. Da próxima vez, vai de busão mesmo. Que talvez chegue lá com mais vontade e com mais ânimo. Partida pífia do Jailson. Pífia do Jailson. Marcos Rocha estava deixando uma avenida na lateral no primeiro tempo. Inclusive, um dos gols é parte de uma origem de jogada que vem de lá. Então tem algumas peças do Palmeiras que já passou e está na hora de mudar. Sinceramente, pessoal, perder um sábado à noite para assistir um jogo desse, uma arbitragem ridícula. CBF, incompetentes. Uma arbitragem competente. Vocês deveriam ter vergonha de uma arbitragem como essa. Ridícula, ridícula. Sem critério. 49% do tempo do jogo parado no primeiro tempo. Foi lá e deu 4 minutos de acréscimo. Sem critério de cartão. Sem critério de falta. Sem critério nenhum. Arbitragem perdida em campo. Mais perdida que o Jailson, que o Luan, que toda essa galera. Horrível. Pífia. CBF pífia nessa arbitragem. Que não melhora e não vai melhorar nunca. Coloca nas opiniões aí. Isso daí. Tamo junto. Valeu, falou. Até mais.